Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas suculentas que eu comprei recentemente, vou mostrar como que elas estão e também vou falar sobre o adubo, né pessoal? O adubo de floração que eu mostrei as minhas buganviles e falei que elas estão com cores vibrantes e o adubo que eu uso. E teve algumas pessoas que perguntaram qual, que vai querer saber qual, então eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês qual é o adubo maravilhoso para floração. Mas antes eu vou estar passando aqui nas minhas suculentas e eu quero mostrar primeiro aqui, pessoal, a minha orostaxe. Olha como que ela está bonita, ela some toda, né? Orostaxe assim. A gente tem muitos que a gente praticamente perde, depois ele vai e surge do nada. Essa mesmo, ela estava totalmente seca, agora ela já voltou. Ele é muito bonito, olha só que lindo. Verde escuro, com as pétalas fininhas. Olha como ele está começando a brotar e já está soltando muitas mudinhas também. Eu tinha o verde e tinha o azul. Por enquanto nem sei se eu tenho, porque eu não estou vendo ele mais. Ele ainda não voltou, não sei nem que vaso que está, porque secou totalmente. As minhas plantinhas estão assim, ó, um verde brilhante voltando, né, pessoal? Crescendo, ó, desenvolvendo bastante. E aqui está a minha primeira bacia das suculentas que eu comprei. Aqui, tem alguns que estão muito bonitinhas, já estão começando o desenvolvimento. Essa aqui é a mais bonita de todas. Eu gostei do formato dela. Ela tem a folha muito grossa, do jeito que eu gosto. Olha só, parece uma rosa, literalmente uma rosa, né? Ela é muito bonita. Então, essa eu gostei bastante. Essa aqui já é o formato mais comum. Esse é um verde limão. Que, como eu falei pra vocês, eu não recebi identificação. Não vieram identificadas. Eu sei qual, porque eu tenho a listinha ali, mas no momento agora, pessoal, eu não vou falar o nome delas, não. É, mas porque justamente eu não sei qual é qual. Vem sem identificação, assim, foi muito chato fazer uma compra e não vim com identificação. Porque eu tenho dificuldade de estar identificando, né? Então, simplesmente, são suculentas diferentes, mas essa é Atlantis, porque essa eu guardei. Aos poucos, talvez, eu guarde o nome delas, né? Mas, por enquanto, eu não sei o nome de todas. Essa outra bacia, também todas foram da compra que eu fiz. Essa tá ficando bem maior, né? Tá desenvolvendo muito bem. Essas duas pequenininhas ainda não abriram. Essa aqui tá bem desbotadinha, cheia de mudinhos, mas não mudou. A aparência dela ainda não mudou. Essa aqui não veio. Essa aqui é uma poda que eu fiz aqui, tá? E essa aqui também é a plantinha que chegou. Então, elas ainda não deram, assim, uma renovada pra dizer, assim, que tão bonitas, não. Mas tá, tá desenvolvendo. E aqui, ó, voltando, perdi essa. Essa que eu perdi é uma rosadinha, que eu acho que é blue ice. Acho que é a blue ice que morreu. O sol queimou ela mesmo. Então, o sol pegou ela no miolinho e queimou o miolinho dela. Então, essa morreu. Foi a única que eu perdi. O restante tá indo bem. É muito chato, né, pessoal? A gente perdeu a plantinha assim, mas fazer o quê? Então, ela já secou totalmente. Peguei, tirei ela, joguei fora e salvaram essas. Mas essas, pelo menos, estão indo. O tempo, quando a chuva chegar e o clima mudar, eu acredito que elas vão desenvolver super bem. Olha esse vasinho aqui, pessoal, cheio de mudinha. Por enquanto, eu tô deixando ela do jeito que tá. Achei tão bonito o resultado. Eu nunca tive um berçário assim, ó. Eu fiz um berçário aqui e joguei ela nesse vaso bem pequeno. Então, elas desenvolveram aqui. Ficaram tão bonitinhas. Parece ser na Runeone Topsy Turve. Mas eu acho que não tem uma outra bem parecida com ela. Pode ser. Essa outra aqui eu plantei. Essas miudinhas. Tão bonitinhas. Olha essa. Coloquei três aqui. Tem uma chaviana. A única, né, pessoal, que eu tenho aqui na minha pulidones, que é uma dificuldade pra poder ter pulidones bonita. Só tô com essa pulidones. Esse ano, a minha clavefolia não tá bonita igual era. Todos os anos elas ficam, assim, bem maravilhosas. Elas tão começando agora, mas tiveram, assim, quase que perdi várias delas. Deu fungo. E esse ano elas não tiveram um desenvolvimento bom. Espero que da agora pra frente elas desenvolvam, né? Porque agora elas estão bonitas. Mas tiveram muito feinhas, muitos derrubadinhas. E o doutor Cornélio também, pessoal, é outra planta. É outra suculenta que esse ano eu tive sorte com ela, digamos assim. Todo ano, eu mostro aqui pra vocês, ela tava tão agarradinha. Tem umas aqui que esse ano elas são mais bonitas. E outras, o ano passado, não tiveram tão bonitas. Do contrário da clavefolia, né? Essa já é uma que tá me dando, esse ano, assim, a recompensa da beleza dela. Que ela tá muito bonita. Tá crescendo bastante. Olha só. Tá com uma cor bem interessante também. E era um galinho, né? Era muito pequena. E olha só como que tá bonito. Tá muito lindo mesmo, né? Então, agora eu vou direto mostrar o adubo pra vocês. Eu mostrei no vídeo anterior, pessoal, esse vaso que eu tô montando com quatro cores diferentes de buganvilho. Então, eu tenho essa buganvilho só um aqui. Aqui tem a folha variegata. Então, eu a juntei ela junto com branca. Com essa cor forte aqui, que é quase um vermelho. Ela não era vermelha, mas com esse adubo que eu tô colocando, pessoal, ela ficou. Ele faz ficar com um tom mais forte e, assim, ó, ele fica vibrante. É uma coisa lindíssima. Olha só qual adubo que é. Forte Flores. Esse adubo, pessoal, ele é maravilhoso. Ele deixa a cor mais intensa. Ele é um adubo, ele é fertilizante orgânico. Orgânico mineral classe A. Então, ele é muito bom, pessoal. Ele é um adubo que vale muito a pena você comprar. Não é adubo caro e ele rende demais. Uma tampinha dessa aqui, ó, eu coloco sempre assim, no olho mesmo. Pra elas, eu coloco uma tampinha no litro de água e coloco nas plantas. E ele pode ser usado de 15 em 15 dias. Se for via folhar, você coloca uma tampa no litro, né, de água e pode regar as folhas. Se não, você coloca duas tampas e rega a terra. Aí você pode estar adubando aqui, ó, a terra diretamente. Morando, né, ou então, ou regando por cima ou no substrato. E o resultado, pessoal, é esse que vocês estão vendo. Vocês podem perceber a diferença de uma folha, de uma flor, né, que ela tem a cor normal. Mas olha essa aqui. Ela tem um brilho. Ela chega, ela acentua qualquer coloração. Ela acentua qualquer flor. Seja ela que cor for, ele acentua mais a cor dela. Então, ele é maravilhoso. Como eu tô usando aqui. Eu não tenho muitas flores, né, pessoal. Eu tenho mais, assim, não é planta que dá flor. Mas é suculenta. Mas, assim, as folhas que eu tenho, eu gosto de mantê-las bem bonitas. Eu tenho uma outra também ali, uma planta muito interessante. Que quando ela dá... Eu não lembro o primeiro nome dela. O segundo nome dela é magnífica. E ela faz um nome. Ela é maravilhosa. Quando ela começa, ela não para mais. Eu também vou colocar nela. Porque ela não tá com floração no momento. E pode colocar tanto antes ou durante a floração. Melhor ainda. Porque ela vai manter a cor, né, e vai ficar mais forte a planta. Ela é linda demais. Mas olha que cor. É encantador. E essas aqui não são... Não é a flor realmente, né, pessoal. Eles falam que isso aqui são folhas modificadas. Que a flor mesmo é essa do miolinho. Essas mini florzinhas aqui no centro é que são as flores da buganvide. Mas ela é... É o espetáculo. Aqui embaixo, ó... Tá começando a vir, tá vendo? Eu não sei se ia dar mesmo. Porque aqui tem um tom laranja e tem um tom rosa. Um branco. E essa aqui, eu não sei se é... Eu acho que tem um lilás junto. Acho que é lilás. Laranja, branco e esse rosa. Vou ver qual que vai ser esse aqui. Tá parecendo ser um lilás que tá chegando aqui. Aqui também tem. Tô vendo aqui até uns pulgões ali. Eu tenho que aplicar. Um inseticido ali que tá tendo uns pulgõezinhos ali. Mas ela é muito bonita dessa cor, né, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí. Saber qual o meu adubo que eu tô usando. Se vocês vão comprar também aí. Vale muito a pena. Faz a misturinha. Rega suas plantas aí. E vocês me falam depois. Que maravilha que é. Esse fertilizante orgânico da Forte. Maravilhoso. Então, pessoal. Vou encerrando o meu vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o joinha pra mim. Vou encerrando aqui numa flor linda aqui do meu ovo. Do meu cacto de nocalício. Tá abrindo uma florzinha. E o interessante aqui, pessoal. Eu comprei três pra ser três diferentes. Mas todos os três abriram dessa mesma cor. Mas tá bom. Tá valendo, né? São muito bonitinhos. Precisando de manutenção. Que o matinho tá tomando conta aqui, né, pessoal? Mas isso é tema pra um outro vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.